Ir além dos meus limites, em buscar a Tua face, Te adorar. Te adorar, ir além dos meus limites, em buscar a Tua face, Te adorar. Te adorar, ir além dos meus limites, em buscar a Tua face, Te adorar. Te adorar, Tu és santo, Tu és digno, exaltado, adorado. Tu és santo, Tu és digno, exaltado, adorado. Ir além dos meus limites, em buscar a Tua face, Te adorar. Te adorar, ir além dos meus limites, em buscar a Tua face, Te adorar, Te adorar. Tu és santo, Tu és digno, exaltado, adorado. Tu és santo, Tu és digno, exaltado, adorado. Te adorar, ir além dos meus limites, em buscar a Tua face, Te adorar. Te adorar, ir além dos meus limites, em buscar a Tua face, Te adorar, Te adorar. Te adorar, ir além dos meus limites, em buscar a Tua face, Te adorar. Te adorar, ir além dos meus limites, em buscar a Tua face, Tua coce, Te adorar. Te adorar, ir além dos meus limites, em buscar a Tua face. Vira além dos meus doentes, buscar a Tua paz e te adorar, te adorar. Vira além dos meus doentes, buscar a Tua paz e te adorar, te adorar. Tu és santo, Tu és digno, exalvado, adorado. Tu és santo, Tu és digno, exalvado, adorado. Adorado, exalvado. Eu quero ir além, eu quero ir além, eu quero ir além. Encontrar Tua paz e te adorar. Quero ir além, eu quero ir além. Quero ir além, eu quero ir além. Encontrar Tua paz e te adorar. Quero ir além, eu quero ir além. Encontrar Tua paz e te adorar. Quero ir além, eu quero ir além. Quero ir além, eu quero ir além. Amém.